Salve gordinhos e gordinhas da família, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo! Eita, tempo bonito gente! Tão lindo! Mas você tem uma coisa para falar para eles o que é? A meta de likes para esse vídeo é 480! Eita, ainda não batemos! Vamos bater essa meta aí gente! Ajuda nós por favor porque o like é muito importante para o canal crescer! Demorou? Ah, e já vai vendo aí se você ainda está inscrito? Porque tem muita gente mandando mensagem para a gente falando que perdeu a inscrição! Então veja se você ainda é inscrito no canal, tá bom? Porque infelizmente o YouTube ele tira a inscrição da galera! Uma coisa que a gente também quer informar é sobre o que baby? Nós temos um Patreon! Sim, está aí na descrição, muita gente pediu para a gente abrir, já faz um mês que está aí no canal, mas a gente não fala muito para não ficar chato sobre isso! Mas está aí na descrição para quem quiser virar patrão e ajudar o canal, tá bom? E hoje é um dia que eu estava esperando assim muito gente! Na verdade esse mês eu estava esperando muito né? É! Começando por 11! Eu acho que eu vou enfatar! Está tão animado assim! Eu sou muito fã do Wolverine! Ou Wolverine aqui nos Estados Unidos né? Wolverine! Wolverine! No Brasil a gente fala de... Cuxa o R! Wolverine! No Brasil a gente fala Wolverine! Eu sei! E é o filme do Logan que a gente vai assistir, que é o nome dele né? Do personagem! Você não tem noção de como nos últimos dias eu tenho escutado tanto Johnny Crash? Sério! Eu não escutava e só por causa do filme eu estou escutando! Eu sempre tive bom gosto sabe? Eu sempre gostei do Johnny Crash! Eu sempre sabia que as músicas dele são as melhores músicas de todos os tempos! Enfim, pulando essa parte que eu não concordo... É... A gente vai sair com umas amigas, vamos assistir depois vamos jantar! E mano, agora todo dia de sábado desse mês vai ter um filme sensacional para você assistir! E aí gente? E aí gostaram? Você gostou do filme? Uh... Sim ou não? Eu também acho, também acho que não é muito bom e não foi muito legal não! A gente vai falar em casa depois, mas... Tá com fome, né? Tô, tô. Tá com fome? Sim, sim! Sim, tô com fome! Tá com fome? Tá todo mundo com fome, a gente saiu agora aqui do cinema. Foi legal. Foi. E no final das contas a gente vai mostrar pra vocês que a gente vai comer, onde a gente vai comer e depois falar sobre o filme. Sem spoilers, né? Que ninguém gosta de spoiler. Gosta de spoiler? Não. Você gosta de spoilers? Spoilers não. Não. Você não. Eu também não. Eu também não gosto. Elas também falaram que o spoiler é muito ruim. Eu também concordo. Quem gosta, a gente respeita, mas a gente não gosta não. 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 Chegamos. Chegamos. E aí? Prepare para comer a comida brasileira? Sim. Prepare para comer. É a primeira vez que elas vão comer coxinha, gente. Será que elas vão comer com a mão ou será que elas vão comer com garfo? É, vamos ver. É bom? Oh, tem coisa que tem que comer com garfo. Sim. É bom? Oh, tem coisa que tem que comer com garfo. Sim, eu também. Eu vou comer com garfo. É bom? É bom? Você gostou? É bom? É bom? E elas pediram pastel também. Vamos ver depois. Chegou o pão de queijo, elas nunca comeram pão de queijo. Vamos ver. Vamos. Vamos. Vamos colocar cheiro na parte. É diferente. É bom. Eu acho que elas vão querer ir para o Brasil. É muito bom. Você está pronto para morrer no Brasil? Oh, é, é, é. Elas querem morar no Brasil agora. E quando elas forem comer pastel, eu vou mostrar também, vamos ver o que elas acham do pastel. É bom? O pastel é bom? Sim. Ela é da Escócia, gente, então ela ama fritura. E você? Eu vou pegar o pastel de novo. Sim. Hum, é um pastel e diga se é bom ou não. É bom. Eu acho que eles ganharam aqui novos clientes, não é mesmo? Sim. Clientes para o resto da vida delas, né? O que vocês estão falando? Nós estamos falando de uma série. Qual série? Uma vez em uma vez. Eu não sei como se chama no francês. Eu nunca assisti. Será que é legal, gente? Eu não sei. Digam para a gente aí. And... Friends, friends, friends. Zero to ten. O que é esse? Ten. Oh, é. Oh, é. Ela não gosta de amendoim. Mas vamos ver se ela gosta, né? Desse docinho da paçoca. Vamos ver. Se fosse você se detonando para essa caixinha em quanto tempo? 10 minutos. Só? Só. Acha que era menos? Não, eu gosto de demorar um pouquinho só para aproveitar o sabor. Ah, entendi. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Quantos filmes do Wolverine ou do X-Men ou algo do tipo você assistiu no cinema assim ou na vida? Um. É mesmo? Qual? Logan. Sabe, nunca assistiu nenhum filme. E o que que você achou? Eu adorei. Adorei. Eu gostei da história. Eu gostei da emoção. Eu gostei da parte quando saiu coisas nas mãos dos personagens. Eu achei incrível. Tipo... Como assim? Uau! Sem spoilers daqui. A gente não gosta de falar de spoilers que a gente já falou. Mas... Você não precisa assistir os outros X-Men. Você não precisa assistir os outros filmes do Wolverine. Basta saber quem é o Wolverine e quem é o Professor Xavier. E o que eles são para você entender o filme. E eu gostei também do fato de que o que aconteceu no final e na verdade tudo o que aconteceu no filme foi uma surpresa. Realmente você... Em nenhum momento você esperou que aquilo ia acontecer. Mas aconteceu. E foi... Uau! Esse... Você acha que não vai acontecer, aconteceu. Eu fiquei assim ó... What? Eu... Eu não acredito nisso. É... É... Foi... Cara, eu fiquei em choque quando acontecem as coisas que aconteceram. Foi chocante. Já eu assisti os três primeiros X-Men. Assisti todos. Assisti outros dois filmes do Wolverine. Assisti o X-Men Primeira Classe e só. E mano, de todos os filmes que eu assisti do X-Men e do Wolverine... Pra mim esse foi o melhor filme de todos os tempos assim. Uhum. Fiquei vibrado no filme o tempo todo. Tem essa emoção que a Abby falou. Tem esse... Sabe... Mano, muito sentimento no filme. Mano, trilha sonora. Fotografia do filme. Direção de arte. Mano, assim ó... Pra mim não tem o que falar. O Hugh Jackman galera que faz o Wolverine. A emoção dele. Ele mostra... Nossa cara. Ele foi top. Top demais. Trouxeram o velho Wolverine. Aquele cara barbudão. E pá. Cara... É muito emocionante o filme. Você sente as emoções dos personagens. Eles conseguiram transmitir para a audiência as emoções deles. E quando filmes fazem isso, eu fico super feliz. E a menina e a Laura, que é a personagem que aparece no filme. Todo mundo sabe quem já viu o trailer. Mano, a mina é talentosa demais. Uhum. Pois é. E ela... Cara... Ela se... Assim... Entrou com tudo mesmo. Numa mutante... Impressionante cara. Impressionante mesmo. Eu achei incrível. Uma menina tão nova. Uma atriz tão nova e pequena. E tipo... Uma criança mesmo. Ela conseguiu ser muito talentosa e incrível no filme. Eu fiquei muito impressionada com ela. Eu acho que a carreira dela ainda vai longe. Tem algo bem no começo do filme que quando vocês forem assistir vocês vão ver. Que deu um ar de eu quero ver isso. Eu quero esse e esse em um só. Só isso que eu posso falar para vocês. Com certeza a gente recomenda esse filme. Saiu no dia 3 de março aqui. Saiu no Brasil. Dia 2. Na boa. Vá assistir. Diga para nós aí nos comentários o que vocês acharam. Porque sério. Eu fiquei assim ó. Eu fiquei assim. Mas não. Ela não ficou assim. Ela ficou assim ó. Ficou marcado na minha vida. Com certeza. Eu vou lembrar sempre desse filme. Cara. É impressionante. E eu vou ficar escutando para ficar na minha mente o Hugh Jackman. Me abraçando. Me abraçando com as suas garras. E eu fiquei todo emocionado. Com toda aquela barba. Aquele. Oi. É. É muito feio mesmo. Ele é muito feio. Eu não gosto do Hugh Jackman. É. Ele é muito feio. Muito feio. Nem um pouco masculino. Isso mesmo. Mas as cicatrizes dele. Meu Deus. Amei. Gente. Não se esquece aí. De deixar um like. Tá bom. As redes sociais estão aparecendo aí. Os links também estão na descrição. Se inscreva no canal. Porque está saindo quase todos os dias vídeos novos para vocês. Ative o sininho né. Uhum. Se você quiser. É para estar recebendo as notificações. Assista até o final. Para também ver os dois últimos vídeos que saíram no canal. Sempre aparece aí no finalzinho. Depois da gente do tchau. Sempre aparece aí também. Vai lá e assiste. Mas gordinha. Qual que é a hashtag para quem assiste o vídeo até aqui? Hashtag Logan. Ai Logan. Vou ver o N. Ai. Comenta embaixo gente. Sobre o Logan. Que cara tão. Tão masculino. Tão peludo. Adoro. A louca. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Não precisa ficar chateado. É só umas cicatrizes. Um corpinho masculino assim com os pelos. Barba sedosa. Imagina quando ele faz assim ó. Faz. Vem cá Dandan. Vem. Eu te mato. Tchau. Tchau. comedens. Transcrição e Legendas Pedro Negri